Fala galera! A Pedidos estamos de volta com Fica a Dica. Bem-vindos ao nosso primeiro programa dessa nova temporada. Fica ligado que tem muita coisa boa vindo por aí. No programa de hoje eu vou mostrar pra vocês como diminuir a oleosidade do cabelo fazendo uma super limpeza no couro cabeludo. Se liga! Fica a Dica com Sofia Brown. Você vai precisar de apenas dois hípicos. Vinagre de maçã e alecrim. Se você deixar o alecrim de molho no vinagre de um dia pro outro você potencializa ainda mais as propriedades da planta. Eu vou usar este pincel que você compra em qualquer farmácia. A gente usa bastante pra colorir o cabelo. Vou molhá-lo na nossa misturinha. Dividir aqui a raiz do cabelo. E passar a misturinha sempre de fora pra dentro. E assim por diante pelo seu couro cabeludo todo. Pronto! Agora é só deixar agir por 10 minutos e lavar seu cabelo normalmente. Com esse truque seu cabelo vai ficar com ainda mais brilho. Seus fios ainda mais soltos. E você vai finalmente conseguir diminuir a oleosidade do seu cabelo. E aí, curtiu? Fica a dica. Até o próximo. Beijos! Se você deixar o vinagre de molho... Perdão. Olha aqui. Ai, tô nervosa. Vamos lá. Coloca isso no make-up. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.